Em breves palavras, o Sr. Leôncio explica os motivos que levaram a sua firma a adquirir os aparelhos. No decorrer do seu improviso, o autêntico desbravador desses vertões sofre um pequeno acidente cortando a mão em estilhaços de garrafa de chapa, o que não arrefeceu seu entusiasmo por poder proporcionar mais destino às cidades criadas pelo seu esforço e pelo seu tino administrativo.